Fala galera, beleza? Aqui quem fala o Razor, estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E bom galera, hoje eu estou aqui trazendo pra vocês Como hackear o novo jogo do PewDiePie Tub Simulator É muito fácil gente, muito fácil, vocês não tem ideia Vocês não tem ideia de como é fácil, eu já fiz um vídeo de novo como é hackear jogos E eu falei um erro lá, que não é qualquer jogo, mas a maioria dá pra hackear Beleza, então, no PewDiePie Tub Simulator você vai clicar nele Você vai em abrir menu de pets Vai criar, clicar modificado Aí você vai nessa terceira opção Aí diz que você for nessa terceira opção, olha Deixa eu clicar aqui Nossa, olha, vai demorar um pouquinho aqui e eu já volto, tá galera? Aqui galera, no caso, o de vocês vai aparecer o N1 ali e o N2 verde E o N3 e o N4 sempre ficam vermelhos Mas já que eu já hackeei, então aparece vermelho assim Mas então, aí quando aparecer lá, você vai ir para o arquivo aqui no canto esquerdo Você vai clicar Aí você vai clicar Primeiro você vai ter que desinstalar lá o... Você vai ter que desinstalar lá o seu... Você vai ter que desinstalar lá o original E vai ter que clicar em instalar Eu só vou clicar porque já está instalado, então eu não preciso clicar Mas no caso, se eu fosse vocês, eu clicava em desinstalar e em instalar Porque vai aparecer para desinstalar e logo em seguida para instalar Vai E caso você não clique no segundo e vai desinstalar direto e sai aquela página Você vai vir em aqui, você vai vir aqui ó Não tem essa barrinha de baixo onde está a caixa de ferramentas? Você vai fazer assim E vai em backups Ou melhor, vai em repuidar e instalar Aí vocês vão no look patch Modificate E tá aqui todos os que eu já modifiquei Aí tá aqui ó, PewDiePie Tube Simulator Aí você vai clicar do mesmo jeito Aí depois que você instalar, vai aparecer ele Você vai clicar Vai aparecer normal aqui Quando eu abrir aqui eu já volto galera, porque meu celular tá meio lento Então aí você vai ir normal né gente Vai clicar para entrar na conta, para você criar uma conta Aí vai carregar o jogo Deixa eu carregar aqui Opa Quando eu trava sem quer dizer que vai É só esperar um pouquinho Aí, foi Aí vocês podem ver que eu já estou né Na minha conta hackeada já E vocês podem ver até que tem um negócio lá cheio de dinheiro Aqui é porque eu fiz uma live no Show TV E um telespectador tá me assistindo e inscrito no meu canal agora O R2 e o R2 Play Foto S aí, salve aí pra você cara Que você pediu salve quando eu ia gravar o vídeo Aí, né Então, vou voltar no assunto E caramba, peraí Aí você vai aqui no negócio do dinheiro E vai tá aqui Aí, esse vai ser o mais importante galera Você vai clicar Aí vai aparecer isso Aí você clica em salvar compra para restaurar Sim Aí lá pra cima já vai diretamente Aí você vai clicando mais rápido que você conseguir Você compra automaticamente Quer dizer, não é salvar compra para restaurar não Aí você vai clicando mais rápido que você conseguir Mais rápido que você conseguir Você vai clicando, vai clicando Porque depois de um tempo vai ter vezes que não vai dar para você hackear mais, entendeu Então, aí você vai clicando Porque aí depois só de muito tempo de novo Tipo, algumas vezes você entrar três vezes Que aí vai dar para você hackear Entendeu Tipo, agora vamos ver se vai dar para me hackear ainda Não, não Aí você clica em não quando aparecer isso Aí você vem aqui de novo Vamos ver se vai dar para hackear ainda Ainda dá Mas aí tem vezes que aparece uma mensagem Então, galera É assim Que você hackeia Muito fácil Muito prático Muito fácil e prático É fácil demais Esse aqui não é o meu quarto, tá galera Porque eu tenho três, olha Tem o Piripi, tem o Núcleo e tem o Homem Falei que no caso eu ia botar o nome de catedral Mas eu não botei Eu já vou até mostrando Essa aqui que é minha sala, ó Tá vendo Deixa eu até mudar a aparência dele aqui Vou botar a cabeça de cavalo, essas coisas Deixa eu ver o que eu tava antes Vamos rapidinho aqui Vamos pegar esse sweater aqui, ó Vou pegar esse aqui Beleza Não, 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 não Aqui não Vou botar um aqui Vou pegar a cabeça de cavalo Pronto Aí, pronto Tá eu Esse sou eu Mas então, galera Eu vou pedir que vocês me seguem aí, tá Olha Meu nome é Meu nome é esse aqui, ó Meu nome é Meu nome é Nicholas Pudukivi Entra aí e me adiciona nos amigos Então, galera Esse aí foi o vídeo ensinando para vocês Como hackear o Piripi Tube Simulator É isso aí Espero que vocês tenham gostado Falou para vocês, cambada Fui!